A série do Gavião Arqueiro já chegou e trouxe as aventuras de Clint Barton ao lado de Kate Bishop. Porém, um personagem que deve ganhar mais tempo de tela é Jack Ducasne, interpretado por Tony Dalton. Na série, ele é quase o padrasto de Kate, mas deixou aparente a sua admiração por espadas e sua habilidade com esgrima. E agora, neste vídeo, você vai conhecer 10 detalhes interessantes sobre ele. Mas antes, eu peço que você deixe seu like e se inscreva neste canal se ainda não for inscrito. Se você já fez isso, então vamos para o vídeo. Jacques Ducasne, que na série é chamado de Jack, nasceu na nação fictícia de Singkong, um país asiático sob o comando da França. E apesar de ser descendente francês e ter crescido como membro da aristocracia do país, Ducasne sonhava em se tornar um guerreiro da liberdade, treinando suas habilidades com os maiores combatentes do país para libertar o povo do domínio francês. E para isso, ele participou de uma revolução com máscara e uniforme com o codinome Espadachim e ajudou a libertar o povo. O problema é que o novo governo quis se livrar das antigas famílias de elite e a família de Ducasne acabou se tornando uma das vítimas. Bastante triste com o corrido, ele foi embora do país em busca de outras aventuras e depois de um tempo ele acabou se juntando ao circo onde usou suas habilidades de esgrima como uma das atrações principais. Ao chegar aos 30 anos de idade, Ducasne conheceu Clint Barton, o futuro gavião arqueiro. Na época, o rapaz era bem jovem e Ducasne foi responsável por ensinar tudo sobre esgrima, lançamento de facas e também combate corpo a corpo. Mesmo sendo uma figura importante para o desenvolvimento de Clint, Ducasne já não era o mesmo cara que salvou aquele país. Agora, ele tinha se tornado um fanfarrão que vivia buscando encrencas e estava roubando o dinheiro do circo para pagar uma dívida de jogo. Barton descobre isso e é espancado pelo seu próprio mentor, sendo salvo pelo mestre arqueiro. Ducasne foge do circo e deixa Barton para trás. Jax Ducasne foi o primeiro personagem da Marvel a utilizar o nome Espadachim, além de ser o mais conhecido personagem com este título. A primeira vez que ele se chamou desta maneira foi na Revolução que ele participou e manteve o nome enquanto estava no circo. Depois de ter fugido de lá, ele tentou ainda uma breve carreira como herói vigilante, mas a ambição e busca por glória fez com que ele procurasse a vilania. Agindo como mercenário, ele passou a oferecer vários de seus serviços a quem pagasse melhor. E assim, ele acaba trabalhando para vários vilões diferentes e se metendo em muitos problemas com os Vingadores. Depois de saber que seu ex-aluno, Clint Barton, tinha entrado para os Vingadores como Gavião Arqueiro, Ducasne vê a chance de ganhar fama como herói e receber todas as vantagens que um membro dos Vingadores pode possuir. Só que sua entrada para o grupo foi impedida pelo próprio Gavião Arqueiro, que afirmou que Ducasne era um criminoso procurado. E com raiva, Ducasne tenta matar o Capitão América. Os demais membros conseguem salvar Steve Rogers e Ducasne foge, voltando para a vilania. Depois de falhar na tentativa de se juntar aos Vingadores e se tornar um herói, o espadachim se junta ao mandarim, ganhando um belo upgrade, incluindo uma armadura mais forte e uma nova espada que é capaz de projetar energia, soltar gás tóxico, ficar flamejante e também liberar raios. A única restrição desta espada é que ela nunca deveria ser usada contra o mandarim, o que serve como uma proteção contra a traição. Nesta mesma época, o espadachim se aliaria a Eric Jolsten, que também foi conhecido como poderoso. Juntos, eles causavam bastante problemas para os Vingadores. Infeliz com a vida de vilão, Ducasne deixa o nome espadachim de lado e mergulha em uma tristeza profunda. Ele acaba sendo salvo por Mantis, que você deve conhecer dos filmes dos Guardiões da Galáxia, e é convencido a tentar ser um herói de verdade. Assim, ele embarca em várias missões que mostram que ele mudou, e mais uma vez, ele tenta entrar para os Vingadores. Desta vez, Thor e o Homem de Ferro defendem Ducasne e pedem que ele seja aceito no grupo. O Capitão América permite, mas promete ficar de olho no cara. O que eles não sabiam é que ele estava agindo como um agente duplo do mandarim, e sua missão era colocar uma bomba dentro do Quartel General dos Vingadores. Só que Ducasne se arrepende de seus atos e salva a equipe. Logo que entrou para a equipe dos Vingadores, o espadachim se apaixonou por Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. E foi por seu interesse nela que ele se arrependeu de ser um agente duplo, e decidiu salvar a equipe das bombas que ele mesmo colocou. Seu amor por Wanda nunca foi correspondido. Outro interesse amoroso do personagem foi Mantis. Foi ela quem colocou ele na equipe e o ajudou em diversas missões, mostrando o caminho do heroísmo para o personagem. Mas assim como Wanda, parecia que Mantis também não correspondia a esses sentimentos, e isso trouxe uma nuance que era incomum da indústria de quadrinhos. A autonomia da mulher. Ela não precisava de interesse amoroso para se manter relevante dentro da equipe. Depois de ter passado anos errando, Jax Dukesny finalmente se tornou um Vingador, e mostrou seu potencial heróico que nasceu na época da revolução de seu país natal. Mas foi no seu último momento como Vingador que ele provou que era digno de ser membro da equipe. Ao perceber o potencial que Mantis tinha para o futuro, Kang, o Conquistador, decide eliminá-la e deixa os Vingadores incapacitados. Dukesny então se sacrifica para salvar Mantis, se jogando na frente de um laser disparado pelo vilão. Dukesny morre, mas antes disso, Mantis finalmente admite que também era apaixonada pelo cara. O Dukesny original se sacrificou, mas a sua história estava bem longe de terminar. Após a sua morte, o seu corpo passou a ser usado pelo líder dos Kotat, uma raça de plantas alienígenas nativas do planeta Enquimants foi criada. E contando com todas as memórias do espadachim original, o Kotat se casou com Mantis e teve um filho chamado Sequoia, que se tornou o líder de sua raça, sendo também conhecido como o Messias Celestial. Por ter as memórias do espadachim, o Kotat também acabou herdando alguns de seus traços de personalidade, contando com tendências impulsivas e egoístas. Uma delas foi tentar substituir a própria Mantis por uma clone Kotat, mas ele falhou e desapareceu por alguns anos. Recentemente, ele e Sequoia voltaram para os quadrinhos na saga Império. Jax Dukesny não é um alienígena e nem um super. Seus poderes e habilidades são provenientes apenas de treinamento e não de habilidades especiais. Assim como Clint Barton e Kate Bishop, ele é um atleta treinado com habilidades e talentos aprendidos por experiência durante toda a sua vida. Ainda assim, ele é um homem bem perigoso. Na série, devemos lembrar que ele está equipado com a espada do Ronin, e isso deve ser explorado melhor nos próximos episódios, contando até com a habilidade Retrato e do Artefato. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, por favor, deixem seu like e compartilhem com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Abraço e tchau! 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 Tchau!